Olha o que uma jovem disse pra mim Mas decidi a ti me confessar E pedi me ajudar Me ajudar E ela começou a se aprendizer pra mim Me ajudar E eu disse pra ela naquele momento Você crê que o impossível pode acontecer Você crê que o impossível pode acontecer E você crê que o impossível pode acontecer Hoje é o dia do seu milagre E você crê que o impossível pode acontecer E você crê que o impossível pode acontecer